No ar Mais nada me seduz Se não chorar pensando em ti No ar, sonho banhado em luz Agora eu sei o que perdi É noite e tudo se desfaz Na fria solidão da lei Noite sem Deus Noite sem paz E tudo foi humano Elei Mas ainda tem coração E tudo pode acontecer O despertar da redenção De um novo amor O amor é ser Amor Alívio para insônia Perdão Graça para o fim Quero te luar De vila sombra Para morrer Cantando assim Nove horas Apagam-se as luzes do presídio Mais uma esperança perdida Na incibidez de um dia estiolado Que se foi para o além Como tantos outros se foram Desde que me destinaram A esta vida amargurada de encarcerado Mais um período de lágrimas Para minha grande desventura A noite Tenebrosa dos fantasmas A escuridão da lei Privando-me do luar perfumado E encantador de vila sonha Adormecida A corneta da sentinela Lá no portão longínquo do presídio Inicia o toque de silêncio Enquanto sob o cáustico do pranto abrasador Prossigo meu destino Marcado Cantando e chorando a minha saudade imensa Lua Lua Mas nada me seduz Agora eu sei O que perdi Amém.